Zizito! Você é por aqui? Gente, Zizito é a mascote da Copa América! Dá a mãozinha, te ajuda a descer. Quer? Que eu te ajude? Ixi, não vai me cair daí, Zizito. Dá um beijo em mim. Ai, que delícia, Zizito! Olha só, a Copa América tá chegando e tu é a mascote. E eu vou te levar pelo centro de Porto Alegre pra gente ver se o povão já te conhece, o que as pessoas querem desse mascote. E já fiquei sabendo que o senhorito dança música gauchesca. Me aguarde, me aguarde, que daqui a pouco a gente vai soltar o som e vai dançar. Vamos lá, vem comigo. Olha como eu tô bem acompanhada. Só no rolê, Zizito. Conhece, a senhora conhece o Zizito? Não, tô conhecendo agora. Como é o nome da senhora? Maria Luísa. Esse é o Zizito, dona Maria Luísa. E tu sabe que animalzinho que ele é? Não, Himmler, me diz que animalzinho que ele é, ó. Tá parecido com a foquinha, não sei, não, não, parecido só. Olha o dentinho dele, o focinho. Um esquilo. Não, quase. Que bonito. Tá um pouco gordo. Ah, mas essa é a forma física. Vocês sabem que animalzinho que o Zizito é? Ah, agora... Mas olha, tá na cara. Olha, sim, é o... O porquinho da Índia. Porquinho da Índia? Uma capivara. Ponto pra ela. Palmas, Zizito. Ela merece um beijo, Zizito. Ela sabe que tem uma capivara. Zizito, vamos tomar um chimarrão? Bora? Então, para o show. Ó, 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 ó. Ó, Zizito. Te mete com o Zizito. Machando. Solta o som de uma música gauchesca, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, com o Zizito. Vai. Solta o som? Tá. Tá. Solta o som de uma música gauchesca, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez, porque eu vou dançar aqui no lado do Lênin Pérez.